Música Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você Que jamais te desprezei Ele sabe de tudo E você tá passando E mandou-te dizer Que Ele está gritando Lembrar de onde você teve E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já lançou Quem era pra você daqui Mas Deus falou assim Esse arido levanta E onde vou voltar no mal Eu vou abençoar Não chore Se cuidar de você Levanta Tem muita gente de amar Deus mandou-te dizer Que vai acontecer Deus mandou-te falar Deus mandou-te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Nem era pra você daqui Mas Deus falou assim Esse arido levanta E onde vou voltar no mal Eu vou abençoar Não chorei Não chore Não chore E onde você morre Levanta Tem muita gente de amor Tem muita gente que te ama Tem muita gente que te ama Deus mandou-te dizer Deus mandou-te dizer Tim percebe Deus marca Eu vou voltar no mal 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 Eu quero voltar no mal